E aí galera, beleza? Aqui fala o Gonzaga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui duas partidas de Nurse, que eu tava, sei lá, eu acho que eu tava puto com alguma coisa, eu não lembro porque faz muito tempo, faz umas duas, três semanas já que eu gravei esse vídeo. Mas tipo assim, eu joguei full tryhard, não joguei full tryhard porque eu joguei pra pegar uns pontinhos também, né? Mas eu joguei pra ganhar, tá ligado? Eu joguei pra ganhar, tipo, eu não falei em nada no vídeo, entendeu? Eu fiquei bem quietinho então, mas a gameplay foi da hora, eu vou deixar esses vídeos aí, porque eu acho que eu joguei bem, né? E bom, vamos lá falar minha vídeo. Eu tava usando o Barbecue e Chine, que toda vez que eu coloco um sobrevivente no gancho, a aura de quem está a mais de 40 metros de distância é revelado por 4 segundos. E também tem a questão do bônus de Blut Point. Bom, por causa do Weasel, toda vez que eu coloco um sobrevivente no gancho, eu tenho 600 segundos pra eu chutar um gerador. E quando eu chutar o gerador, ele vai regredir 25% do seu progresso total. Aqui tá 45 segundos, mas o Pop Gozer e o Weasel recebeu um nerf, só que na época que eu gravei o vídeo ele ainda tava bufado, 60 segundos, então tá muito safe. Arruinar, se não tem ninguém fazendo o gerador, o gerador vai começar a regredir a 200% da velocidade de regressão normal. Esse efeito só dura enquanto o meu totem tá em pé. Eu uso esses dois, eu não gosto de usar Undyne, porque eu não gosto de depender de dois totems, tá ligado? Então eu uso o Pop, caso eu tire meu Arruinar. E Fiction Stride, toda vez que eu derrubo um sobrevivente, quem tá no meu rádio de terror grita por 6 segundos. Isso aqui é muito bom pra fazer Lug e comba muito bem com o Arruinar. Tava usando um Semi Omega Blink, que era a Respiração Ofegante, que aumenta consideravelmente o alcance máximo do teletransporte. E o Cinto Escuro, que aumenta moderadamente a velocidade de recarga do teletransporte. Então vamos lá pras partidas. E o Cinto Escuro, que aumenta a velocidade de recarga do teletransporte, que aumenta a velocidade de recarga do teletransporte. E o Cinto Escuro, que aumenta a velocidade de recarga do teletransporte, que aumenta a velocidade de recarga do teletransporte. E o Cinto Escuro, que aumenta a velocidade de recarga do teletransporte. O que é isso? 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 O que é isso?